Não esqueça de apanhar aqui. Já está, já está. Bom dia, vamos fazer aqui no bandolim do nosso saudoso amigo Vítor Teotónio Silva e que agora está à guarda da Maria da Luz o tema As 7 Mulheres da Luz. Começamos com um instrumental, vai ser em slow motion lentamente para fazermos bem, que é um tutorial, não é? Quando entra na voz é só dois, mas são só das reis. As 7 Mulheres do Rio As 7 Mulheres do Rio Mulheres de grande valor Morrem os reis de fato de grande valor Armadas de fuso e roda Armadas de fuso e roda Por um tempo Morrem os reis de fato Por um tempo Morrem os reis de fato Olrem os reis de fato Olrem os reis de fato E acabamos com o do. Obrigado e boas práticas.